Muitas vacinas têm sido desenvolvidas ao redor do mundo para tentar frear o avanço da covid-19. O objetivo de todas elas é o de ajudar o nosso organismo a se defender do coronavírus. Para isso, elas induzem nosso corpo a produzir anticorpos que circulam no nosso sistema sanguíneo e atacam o vírus caso ele consiga entrar. O que não se sabe ainda é por quanto tempo essa imunidade dura. Os estudos mais recentes mostram que o volume de anticorpos decai de forma relativamente rápida quando somos infectados e nos recuperamos, ou seja, quando desenvolvemos esses anticorpos de forma natural. Resta saber, então, como a resposta imunológica gerada pelas vacinas vai se comportar com o tempo. Meu nome é Camila Veras Mota e nesse vídeo eu explico como funciona a resposta imunológica de curto, médio e longo prazo. Steven Smith, que é professor de ciências biomédicas da Universidade de Brunel, em Londres, escreveu um artigo sobre isso e é nele que nos baseamos aqui. Bom, então vamos começar por um componente importantíssimo do nosso sistema imunológico. Os anticorpos, que estão lá na linha de frente e atuam diretamente contra eventuais agentes invasores. Os anticorpos são proteínas e, por isso, não duram para sempre. Eles geralmente são eliminados do nosso corpo depois de alguns meses. Mas as células que produzem os anticorpos têm memória. Aliás, nosso organismo tem uma capacidade incrível de lembrar de encontros antigos com vírus, bactérias e outras ameaças e saber como se proteger. Essa memória reside nos glóbulos brancos conhecidos como linfócitos. Funciona assim. Quando nosso corpo se depara com uma ameaça de um vírus, por exemplo, ou passa por uma simulação dessa invasão, que é o princípio por trás das vacinas, esses linfócitos são chamados para o confronto e produzem anticorpos para atacar o invasor. Depois desse combate, versões de memória dessas células permanecem no nosso corpo. Elas ficam ali de prontidão para o caso de um futuro encontro com o mesmo agente que ela acabou de derrotar. É por isso que, se você pegar a covid-19 e conseguir se recuperar, seu corpo vai ficar imune ao coronavírus por algum tempo. E acontece a mesma coisa quando somos vacinados. Mas por que essa proteção pode desaparecer ou diminuir no longo prazo? Quando nós recebemos anticorpos passivamente, através do leite materno, por exemplo, a proteção não dura muito. Para que ela seja longeva, é preciso que o nosso corpo produza anticorpos por conta própria. Isso tem a ver com o mecanismo de funcionamento daqueles linfócitos que eu mencionei lá no começo. Mais especificamente, um tipo conhecido como linfócito B. Quando nosso corpo percebe a presença de uma ameaça, ainda que ela seja simulada, como no caso das vacinas, esses linfócitos B sofrem uma diferenciação e viram plasmócitos, que são verdadeiras fábricas de anticorpos. O problema é que quando a infecção é eliminada do corpo, as células B param de se transformar em plasmócitos. E a fábrica de anticorpos fica com menos funcionários, digamos assim. Mas tem uma boa notícia. Algumas dessas células plasmáticas podem permanecer por bastante tempo no nosso organismo. Elas são chamadas, não por acaso, de células plasmáticas de longa-vida, LLPC na sigla em inglês, que são a chave da imunidade mais duradoura. Elas nem sempre são produzidas após uma infecção, mas, se o forem, podem viver por longos períodos na nossa medula óssea, produzindo e liberando anticorpos de boa qualidade. Mas a ciência ainda não entende completamente as melhores condições imunológicas para estimular a produção dessas células. Outra coisa que os cientistas também têm estudado é qual o efeito dos diferentes tipos de vacinas sobre a resposta do nosso sistema imune. Isso porque os anticorpos gerados depois que a gente toma uma vacina contra tétano e difteria, por exemplo, duram menos do que os criados depois da vacinação contra sarampo, cachumbo e varíola. Isso acontece porque elas são vacinas de tipos diferentes. As contra tétano e difteria contêm apenas proteínas isoladas, ou seja, versões modificadas das toxinas produzidas pelas bactérias do tétano e da difteria. Já no caso do sarampo, cachumbo e varíola, as vacinas usam versões atenuadas do vírus. Eles estão ativos, mas são enfraquecidos a ponto de não conseguirem provocar a doença. E o fato é que essas vacinas que usam o vírus ativo parecem manter a resposta imune por mais tempo. Isso tem a ver com a persistência, digamos assim, do imunizante no corpo, que encoraja a reposição de curto prazo de células plasmáticas, as fábricas de anticorpos que eu mencionei mais cedo. Também é provável que essas vacinas produzam células plasmáticas de longo prazo, as LLPCs, com mais eficiência. Ainda não existem evidências nesse sentido para as vacinas contra a covid-19, que ainda estão sendo estudadas. Mas vamos aproveitar então para recapitular rapidamente os diferentes métodos usados por aquelas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Bom, nenhum usa o vírus do Sars-CoV-2 ativo. A da Oxford-AstraZeneca utiliza um vírus ativo, mas é um adenovírus, o vírus da gripe comum. É uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante. Esse adenovírus, que não tem capacidade de se reproduzir no nosso organismo, carrega uma proteína semelhante à do Sars-CoV-2. E é isso que estimula a resposta do nosso sistema imunológico. A Coronavac, por sua vez, usa uma versão inativada do vírus. A vacina da Pfizer usa a nova tecnologia de RNA mensageiro, que você talvez já tenha visto por aí escrito como mRNA. Isso significa que os cientistas usam só um pequeno fragmento do código genético do vírus que conseguiram criar em laboratório. É a mesma tecnologia utilizada pelo imunizante da Moderna. Essas vacinas de RNA mensageiro têm um custo menor de produção, embora exijam temperaturas bem baixas para o armazenamento. E o que é melhor, tem sido mais eficazes em uma proteção rápida contra o coronavírus. Mas só o tempo dirá se a proteção que elas oferecem também será duradoura. É isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima.